O pato Vinha cantando com o leque de noite Cuen, cuen Quando uma reza só de dente Penteo Pra entrar daqui no samba No samba O canso Gosto da tua prática também Cuen, cuen Olho proslícias e disser Cuen, cuen Cueca dele ficará bem Muito bom, muito bem Na pera da Lagoa Foi uma senha Para começar O jogo chegou Não foi bem A vosso padre era mais um desecado Jogou de senha com ganso e era lábio Mas que até o final Quando caiu uma água Quai Ensai a luka Cuen, cuen Cuen, cuen Cuen Cuen, cuen 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 O pato Vinha cantando com o leque de noite Cuen, cuen Quando uma reza só de dente Penteo Pra entrar daqui no samba 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 A sua presidenção Gostou de senha com um gancho e remato, mas justa no final, com um gancho e maracuã, e senha do bocã, quen, 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 qu Obrigado.